O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho, recebe aqui a equipe do Jornal de Deschores e destaca o seu trabalho aqui na Câmara Municipal com transparência total. É isso, vereador? É isso. Primeiro, agradecer sempre o importantíssimo trabalho que a imprensa faz e você faz, meu amigo, para levar, comunicar, informar bem o nosso cidadão, o nosso povo, a nossa gente. Em primeiro lugar, esse destaque. Em segundo lugar, dizer que a minha honra e a minha gratidão de trabalhar muito pelo povo de Fortaleza, pela população de Fortaleza, que me confiou quatro mandatos consecutivos de vereador de Fortaleza, dos quais eu tive a oportunidade de estar três mandatos como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Então eu tenho que trabalhar muito e cada vez mais para servir bem ao povo de Fortaleza que me deu essa extraordinária honra e extraordinária oportunidade. E pretendo, quem sabe, poder também servir à população cearense. Obviamente, isso daí, no momento certo, será definido e será colocado. Mas eu sou, em particular, quem me conhece mais na vida pessoal, sabe da minha paixão, da minha admiração pelo sertão, especialmente pelo sertão, pelo interior do nosso estado, da nossa cultura, das nossas tradições. E adoro o nosso estado do Ceará. Percorro, viajo de carro com a minha esposa, com os meus filhos, inclusive conhecendo, mostrando para os meus filhos, para a minha esposa, a realidade dos nossos municípios, a riqueza cultural, as feiras, o vaqueiro, o sertanejo. Ouvindo, dentro do carro, as músicas do Pedro Baião, do Luiz Gonzaga, que é quem melhor traduz, através da poesia, a nossa nordestinidade, a nossa forma de ser, de pensar, de agir, a nossa natureza, a fauna e a flora do nosso Nordeste. E, especificamente, especialmente, do nosso Ceará. 2018 tem um desafio maior, topa? 2018 nós iremos, no momento sério, discutir dentro do partido, ouvindo os nossos dirigentes partidários, as nossas lideranças, o prefeito Roberto Claudio, o nosso ex-governador Cid Gomes, o nosso futuro presidente do Brasil, Ciro Gomes. E, a partir desses nomes, dessas lideranças e os demais, o presidente André Figueiredo, o presidente do PNT do Ceará, ouvindo esses dirigentes, essas lideranças, nós vamos discutir, encaminhar o que poderemos servir em 2018 à população de Fortaleza e à população cearese.